É mais um bolinho de cerveja que desce a máguia saudável E quando o asfito esqueceram Do outro lado encosto o carro e o desganado Já é só o amor que o ponto travessa Joga a mão pra cima, canta assim É mais um bolinho de cerveja que desce a máguia saudável Você tá acabando com a minha serpentei Quando mais eu chamo, mais eu tenho Mais eu gasto